Mendraga, por que você tem tantas bases diferentes, velho? Ué, não pode? É verdade, eu tenho muitas bases diferentes, mas algumas não tem uma paisagem tão legal. Por exemplo, essa base no The End. Então, pra melhorar isso, eu vou criar um quintal dentro de uma estação espacial. E tem que ser uma base espacial, porque bem aqui do lado da minha base no The End, da galáxia, eu tenho um foguete. E o melhor lugar, com certeza, pra se fazer uma base espacial é do lado de uma galáxia. E também perto de um foguete que realmente funciona. Então o foguete vai ser o ponto de referência que a gente vai ter. E eu quero fazer um satélite e uma base espacial. Assim, quando o foguete andar, ele vai passar por todos os projetos espaciais. Bem nessa direção que eu tô olhando é onde eu quero fazer o satélite. Só que vai ser numa altura diferente desse foguete que o Tonygon fez. Pra chegar até ali em cima, eu vou usar esse bloco de Skook. Porque aí a gente coloca os blocos, depois a gente vem quebrando. E o sentido disso é simples, a gente vem aqui, ó. E vai escalando enquanto a gente vai quebrando os outros blocos de Skook que fica pra trás. Eu vou empilhando bloco por bloco até chegar no lugar onde eu quero construir. Vejamos. Eu acho que aqui já tá perfeito. Esse satélite que eu quero fazer, ele vai ser inspirado no ISS. Ele é um satélite muito famoso e eu quero começar fazendo a parte de trás dele. E eu tô começando fazendo a parte de trás dele, porque aqui vai ter uma utilidade. E não só essa parte vai ter uma utilidade, como todas vão ter. Eu quero simplesmente fazer uma cápsula e deixar ela aqui como se, tipo, não tivesse nada. Então essa parte de trás vai ser uma farm de Enderman. E vocês já vão ver já já como que eu vou fazer uma farm de Enderman funcionar num espaço tão pequeno. Mas calma, esse espaço pequeno não é só isso aqui ainda. Como sempre, em todas as construções, eu sempre faço um esqueleto. Porque com o esqueleto da construção, já dá pra ter uma noção melhor de espaço do que a gente pode fazer nela. Terminando de adicionar mais alguns detalhes. Perfeito, vai ser bem aqui que a gente vai fazer a nossa farm de Enderman acontecer. Só que pra essa farm de Enderman dar certo, eu tenho que levar em consideração o foguete do Tônico. Porque o foguete do Tônico é iluminado por dentro e assim, ó, não spawna nem o Enderman. Só que agora do lado de fora tem uns 50 mil Endermens diferentes spawnados aqui. Tendo isso em mente, a nossa farm de Enderman vai ser muito compacta, apenas para uso de emergência. Pra poder consertar os meus itens e também ter Enderpearl infinita. Tô com o formato aqui da primeira parte do satélite, só que eu queria colocar a lanterna do mar bem aqui. Só que se eu colocar, vai iluminar lá dentro também. Então eu tenho uma ideia, eu vou colocar aqui, ó, uns carpete branco em cima dos blocos de concreto. Porque assim, eu acho que não vai conseguir spawnar nenhum Enderman. Pelo menos não do lado de fora. Vale também fazer uns carpete preto pra colocar aqui, ó. Até agora a gente só construiu a menor parte do satélite. Até o final ele vai ficar muito maior. Agora por dentro, quantos Endermens será que tem aqui, mano? Será que tem bastante? Olha só, tem dois. Ou seja, spawnando o Enderman, está spawnando. Só vamos aperfeiçoar mais ainda essa plataforma aqui, colocando blocos que eles consigam spawnar. Então eu tenho que tirar esse vidro daqui. Se é iluminação no máximo, fica desse jeito a iluminação. E esse aqui dá um espaço perfeito pra spawnar esses carinha. Né não? E é claro que todo mundo sabe como uma farm de Enderman funciona. Mas eu vou dar uma resumida. Dentro do satélite, os Endermens vão spawnar. No final do satélite tem um Endermad que atrai todos os Endermens pra esse buraco. E esse buraco leva pra parte de baixo do satélite. E é aqui onde a gente se diverte, derrotando os Endermens e farmando XP e muita Endermel também. Que bonitinho! Essa construção tá finalmente tomando forma. Mas ainda falta uma forma de entrar e sair do satélite. Porque eu não vou conseguir fazer toda vez isso aqui com Elytra. Por isso que eu já tô com uma porta de ferro preparada pra gente colocar aqui. Aqui também. Placa de pressão. Sobe as paredes. E aqui nós temos agora uma forma de sair e também entrar de... Entra naquelas, né? Eu esqueci aqui da placa de pressão, rapaz. Aí, bem melhor. Agora a gente consegue... Enfim, vocês entenderam que agora a gente tem uma entrada e uma saída. E olhando o satélite de cima dá pra ver que sobrou espaço pra mais 5 salas diferentes. Só que eu vou diminuir essa quantidade de salas criando apenas 3. As duas salas da frente vão ser um armazém de itens. Enquanto a última que sobrou eu gosto de chamar ela de localizador. Pra uma sala ter o nome de localizador é bem óbvio qual vai ser a função dela, né? E pra vocês entenderem melhor, eu tô chegando aqui no Triângulo das Bermudas. Que é um projeto do Tonigon, da Creative Squad 1. E eu tô aqui porque ele tem esse tubarão e tem algo que me interessa dentro dele. Entrando aqui no tubarão, a gente vai ter nessa sala várias bússolas, olha só. E aqui essa bússola de oxigênio, só que na realidade ela tá marcada lá no Nether. Cada bússola dessa aqui tá encantada. Ela tá marcando um checkpoint, ou seja, ela leva pra uma direção. Então se eu pegar essa bússola e usar ela, provavelmente eu vou cair em alguma construção que o Tonigon fez. E a sala do localizador vai ter várias bússolas dessas com as construções que eu fiz no The End. E a primeira construção vai ser o spawn do The End. No caso, o meio onde tem o portal. E calma, 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 rapaz. Eu sei que essa construção não foi o que fiz e foi o fix. Só que é sempre bom ter a coordenada desse portal pra poder voltar pro Overworld. E eu esqueci de mencionar, só que pra gente poder fazer aquelas bússolas encantadas, é preciso ter o bloco de magnetita. E não é um bloco tão barato assim de fazer não, mano. E depois de ter ele, é só clicar com uma bússola e agora ela tá encantada. A segunda construção vai ser a minha base. E o melhor de tudo é que eu vou economizar magnetita. Porque se eu vim aqui na minha casa de blocos raros, bem aqui no cantinho tem uma magnetita. E se eu apertar nela, a gente já tem outra bússola encantada. E aproveitando que eu tô aqui ainda, eu vou usar a bigorna pra gente poder renomear essas bússolas. A próxima vai ser a minha ilha de biomas. E por último, eu vou colocar nessa ilha aqui que não tem nada ao redor. Por enquanto. Agora com todas as bússolas marcadas para lugares diferentes, é só decorar a sala do localizador. E eu me baseei bastante no que o Tonico fez e ficou muito bonito. Com isso tudo, agora o nosso satélite está 70% finalizado. E vocês já se perguntaram, como que é possível ter imagens do planeta Terra visto de cima, diretamente do espaço? Tudo isso só é possível graças aos satélites. E pensando nisso, por que não mandar imagens do The End pro V-World igual eles fazem com o planeta Terra? Pra fazer isso, eu vou começar mapeando essa área aqui do satélite. Sem deixar nenhum espaço do mapa faltando aí, ó. Aí falta mais um pedaço? Coloca isso aqui, ó. Boa. E agora a galáxia, o foguete e também os biomas do The End. Eu teria que mapear, só que eu tenho uma ideia melhor que isso. Por mais que eu tenha as imagens via satélite, eu ainda preciso de um monitor pra poder mandar essas imagens aqui pro V-World. Embaixo do time das neves, tem uma recriação de várias bases secretas que já foram feitas nas temporadas passadas da Creative Squad. Tipo essa aqui, que é uma réplica da área 51. E se eu vir pra cá, a gente também tem a grandiosíssima e famosa Cia. E dentro dela tem esse banner aqui, cara. Que eu, particularmente, gosto bastante. Eu vou pegar emprestado pra fazer algumas cópias. E as imagens via satélite do The End, eu quero mandar todas aqui pra minha base nuclear. Já que aqui dentro tem um laboratório secreto que é perfeito pra isso. E nessa sala chamada satélite, a gente tem um monitor gigantesco. Com várias cadeiras em volta, que se eu colocar esse banner, a gente vai ter vários PCs. E aqui vai ser o lugar onde eu vou colocar esses mapas. E o motivo de eu não ter feito os outros mapas, é porque aqui eu já tenho um museu de vários mapas da Creative Squad. Na real, de todos os lugares principais. E todas as construções do The End estão bem aqui. E tendo esses mapas, o meu trabalho diminui em 100%. Porque eu posso fazer apenas as cópias dos banners e dos mapas que eu já tenho do The End. Falando no The End, eu aproveitei pra ir lá e criar uma sala de comando que vai mandar as imagens diretamente pro Overwatch. E as imagens do satélite ficam assim no final. Olha isso, mano. A gente tem toda a visão das construções do The End. Eu adicionei até o spawn ali. A galáxia, os biomas. Só que tem um problema. Que esse satélite não tá com cara de satélite. Satélite. Falando sério, olhando de cima, isso aqui parece um foguete. Mas isso aqui tá parecendo, sei lá, uma casa, uma formiga ou... Mano. A pergunta é, como melhorar isso? Criando painéis solares gigantes que vão ser a fonte de energia dessa construção. E melhor ainda. Fazendo isso realmente e finalmente parecer um satélite de verdade. Com o satélite 100% pronto, agora o foco vai ser a base espacial pra sobreviver no espaço. E não tem como sobreviver no espaço se a gente não tiver comida, né? A gente tá aqui com cenoura dourada, mas é porque a gente trouxe da terra. E quem tá no espaço, como é que fica? Então pra reverter essa situação, nada mais justo do que fazer plantações de trigo, beterraba, cenoura... E essas outras comidas do Minecraft pra gente sobreviver. E essa é a plataforma que vai fazer a gente entrar na nossa base. E não só isso também. Mas é uma plataforma que vai servir pra quem tiver vindo do foguete... Poder estacionar bem aqui na frente e ter acesso à base. Mas será que isso vai realmente funcionar? A entrada da base tá tomando forma, igual a plataforma aqui de acesso também pra ela. E diferente do satélite que tem uma porta de ferro como entrada, eu quero fazer aqui uma porta automática. Porque tem um espaço certinho pra gente fazer. Só vai ser meio complicado, viu? Deixa eu até pegar balde de água aqui, mano. Pra eu poder descer aqui no void sem cair lá embaixo e morrer. E fazer uma plataforma pra poder fazer o sistema de redstone. E essa base espacial vai ter o formato de cúpula. Só que não vai ser apenas uma, e sim três cúpulas diferentes. E o portão de entrada a gente já tem com o sistema de redstone também. Se eu apertar essa alavanca eu consigo abrir a porta automática. E aqui desse outro lado eu posso fechar ela também. E isso aqui dentro são túneis com vidros que vai permitir a gente ver o lado de fora do espaço, mano. É uma visão totalmente privilegiada. Falando na paisagem, já deixa eu trocar a cor desses vidros que é ciano e não azul claro. Bem melhor agora. E esse tubo ele vai ter três direções diferentes. Que é aqui pra frente, do lado direito e do lado esquerdo. E vai ser aqui no lado esquerdo que a gente vai trabalhar depois de terminar tudo isso daqui. A primeira cúpula vai ser a do lado esquerdo. Que vai ser onde eu vou colocar as plantações. Essas plantações vão ser importantes pra gente poder ter uma fonte de alimentação aqui no espaço. Não é novidade pra ninguém que as cúpulas elas são redondas. Então eu tô tentando fazer meio que um formato de círculo. Deixando alguns espaços aqui de fora pra gente subir umas pequenas torres. Esse aqui que é o formato da cúpula e agora eu vou ter que dividir ela em quatro partes. Vai ser uma parte pra plantação de cenoura, trigo, beterraba e batata. Pensando bem como vai ter essas plantações. Eu poderia até trazer alguns villagers para serem os astronautas da nossa base. Quem sabe ele acabe ajudando a gente nas pesquisas no espaço. Ou também ele pode ajudar a colher da plantação, né? Só que eu acho que acabei de ter um problema. Porque eu tô tentando plantar esse trigo e ele meio que não vai. Peraí, peraí, peraí. Será que não é possível plantar nada no The End? Mas calma que a gente tem outra maneira de sobreviver aqui no The End. Com uma fruta que vai ajudar a gente nisso. Que se chama Chorus Fruit. O único defeito dela é que se eu comer eu vou parar em outro lugar, mano. Eu tenho medo de cair no Void. Mas vai servir. Terminando de fazer toda a área da plantação, eu só preciso agora fechar a primeira cúpula inteira. Só que uma base desse tamanho, meio que flutuando no espaço, não faz sentido. Então eu quero fazer propulsores saindo fogo debaixo das cúpulas. E calma, eu sei que essa cúpula aqui é novidade pra vocês, relaxa. Já já vocês vão descobrir pra que ela vai servir. Agora a minha missão é conseguir construir aqui embaixo, calma. Só puxar a ponte de terra agora. E agora eu vou fazer um círculo vermelho que vai ser o propulsor da base. Finalizando esse círculo no meio dele, eu vou ter que agora fazer um fogo. Não é um fogo, fogo levado ao pé da letra. É um fogo que eu vou usar vidro amarelo e vidro vermelho pra fazer. E a melhor forma de fazer isso é construindo de baixo pra cima. Então eu vou vir bem aqui no meio desse círculo. Vou jogar uma água e já vou puxando aqui uma torre de blocos pra construir lá embaixo. Eu só espero que eu não acabe caindo aqui e eu vou morrer afogado. Fazer o fogo foi a parte mais difícil dos propulsores. E como na primeira cúpula nós temos plantações e... Aquela hora não deu pra plantar porque faltava luz. Sim, eu sou burro. E como eu tava dizendo, a segunda cápsula vai ter dentro dela um aquário. Eu tô há tanto tempo lá no The End que eu tinha até me esquecido como é que era o Overworld. Essa vida de astronauta com certeza não é pra mim, mas vamos procurar peixes agora. E um bioma que spawna bastante de várias variedades é esse aqui de coral. Como tem um cardume desse peixe aqui, eu vou pegar bastante dele. Só que eu também quero de outras variedades. Então eu vou pegar quatro de cada. Burra, esse peixe aqui é bonitão, mano. Ali na frente já tem mais também. Tem um peixe aqui que tá meio perdido, viu? Acho que você tá no cardume errado. Esse projeto aqui com certeza vai entrar na lista dos melhores pra mim. Porque o que eu mais tô gostando dele é que tudo tem função, mano. A porta automática, os tubos dando visão pra todas as construções. Ele ficou muito bem posicionado ali. Ainda vai ter outra cúpula. E essa segunda aqui eu não expliquei direito, mas ela é uma central de comando. Onde a gente pode fazer algumas reuniões, ter uma pausa pra poder descansar. Mas o foco tá bem aqui, que é o aquário. Agora, peixinhos, vocês podem ficar no seu habitat natural. Quer dizer, quase que um habitat natural. E como o vidro é azul, ele fica meio que transparente e a gente consegue ver todos os peixes aqui nadando. Nos dois aquários, mano. Que da hora. Agora que nós temos a sala de comando e uma fonte de alimentação, tá faltando apenas duas coisas. Primeiro eu vou fazer a terceira e última cúpula, que é a maior de todas. Em comparação com as outras duas, ela é muito maior. E a segunda coisa é agora plantar árvores dentro dessa cúpula. Porque ela é muito grande e as árvores vão servir pra gente fazer experimentos. Vai que a gente encontre algum planeta e a gente queira habitar ele. Pra poder morar em um planeta que não tem vida lá, a gente vai precisar de oxigênio. E pra ter oxigênio, a gente precisa das árvores. E eu vou plantar uma de cada tipo aqui. E conforme a gente for colhendo, a gente vai plantando mais. E agora a última árvore vai ser a da Jungle. O pronto cresceu. Que barulho é esse? Mano, o alarme tá tocando? O que é que tá... O Fix? Mano, você não viu que tá caindo um meteoro aqui nesse seu projeto, mano? O jeito é esse gigantesco, velho? Você gostou, Fix? Mano, esse projeto aqui é a minha base espacial, mano. Mano, que da hora. Isso aqui é um satélite? O que é isso? É, mano, é um satélite. Na verdade, o que você tá em cima é a minha base, mano. É a base espacial. O satélite é aquele ali, ó. Que isso? Que da hora, velho. Você gostou, mano? Como que eu vou... Você tem... Ah, eu tenho aqui. Calma. Os sinos que o Fix tava tocando são os alarmes da base. Caso aconteça de um meteoro vir na nossa direção. E com todas as construções prontas, só falta uma única coisa. Então quer dizer que a única coisa que falta pro teu projeto ficar concluído é a gente estacionar o foguete naquela plataforma ali? Exatamente, mano. Adivinhou certinho. Eu preciso que você faça esse foguete andar agora, mano. Pra gente poder estacionar ele ali. Mas peraí, você passou tanto tempo aqui, entende, ou melhor, no espaço, e você não sabe pilotar um foguete, não? Não, mano. Eu só tenho que estar mexendo na minha sala de comando, lá da minha base, mano. Agora um foguete eu nunca pilotei. E por que você tá com essa cabeça de abóbora? Por que você acha, mano? Não é por internet, não. Já digo de começo. É porque é meu capacete de astronauta. Porque caso você precise pilotar o foguete e eu não esteja aqui, você tem que saber, né? Esse daqui é um motor que fica atrás da nave e aqui tem uma obsidian, certo? Certo. Tá, a gente tem que primeiro quebrar ela. Agora o foguete, ele tá totalmente livre. Perfeito. Esse dele não vai atrapalhar em nada também, não, né? Eu acho que não. Tá, beleza. E agora? A gente só tem que tacar fogo aqui. Agora é pra tá tudo funcionando. Vai até lagar um pouquinho. Tá funcionando, tá funcionando. Eu tô vendo o chão andando aqui, ó. Tá andando, tá andando. Parte por parte do foguete e a gente pode até ficar aqui na cabine. Agora fica a dúvida. Você quer estacionar com a cabine coladinha ali, porque daí já tá chegando. Ou você quer com a asa do ladinho, pra gente poder subir na asa da nave? Acho que na asa, eu acho que encaixa melhor, viu, Tony? Já fiz a plataforma pensando pra encaixar a asa. Nossa, é verdade? Tá a um bloco de distância? Aham, tá a um bloco certinho. Então, se o foguete quiser continuar andando pra frente, ele vai andar. Vai, Tony, vai. Agora eu posso parar ele. Posso parar? Posso parar. Tá, eu acho que ele vai parar. Eu coloquei obsidian no lugar certo. Ele vai andar mais um bloquinho. E parou. Caraca! Que da hora! Se você gostou da base espacial, se inscreve no canal. E se você quiser ver eu fazendo uma galáxia, clica nesse vídeo.